Infelizmente, como a maioria já sabe, o cantor Anderson Leonardo, do Grupo Molejo, faleceu nessa última sexta-feira, cometido por um câncer ignal que lutava desde o ano de 2022 e acabou não resistindo. O velório do cantor vai acontecer hoje, no Rio de Janeiro, a partir das 11 horas da manhã até as 15 horas. A outra coisa que chama a atenção, além da morte do cantor, é o que aconteceu com o Grupo Molejo no mesmo dia, pessoal. Infelizmente, o grupo foi assaltado e, durante o assalto, alguns equipamentos importantes foram subtraídos desse grupo, atrapalhando até mesmo a comunicação dele de acordo com nota da sua assessoria de imprensa. Na sexta-feira, em seu Instagram oficial, a assessoria relatou o que aconteceu, não deu detalhes, porém disse que estava tentando fazer o melhor para conseguir reatar a comunicação com os fãs e também pediu calma e compreensão nessa hora tão difícil. Outro assunto ainda relacionado ao falecimento do cantor Anderson do Molejo é o seu antigo romance, que teve como MC Milon na época, que hoje é MC Milon. Hoje, atualmente, o Milon fez a mudança sexual e agora se considera uma mulher trans. E agora, nas suas redes sociais, o MC veio lamentando o que aconteceu com muita tristeza, com a maioria dos fãs e amigos. Porém, a polêmica é o seguinte, a família do cantor Anderson do Molejo não quer que o MC compareça ao cemitério na hora do velório. E com isso aí, aconteceu aí uma grande tristeza e comentários rolando na internet sobre esse assunto. Agora, eu quero saber a sua opinião. Você acha que o MC Milon, aquele do Aipaipara, eu falei muito dele aqui em 2021, quando tudo aconteceu, se você tiver interesse de conhecer um pouco dessa história, relembrar, aqui no canal tem vários vídeos falando sobre o romance e também a polêmica envolvendo eles dois durante aquele período. Mas eu quero saber se você acha que realmente a família está correta e não deixar essa ex-namorada do cantor comparecer ao enterro familiar. E agora eu vou ficando por aqui, desejo aí a todos os familiares, amigos e fãs, meus sentimentos mais uma vez e força nessa hora tão difícil. Eu vou ficando por aqui, te aguardo no próximo vídeo. Tchau!